...de fazer sinalidade é nova. Por exemplo, tem objetos novos e também a cocina é nova. Então, vai ter ali uma diferença, né, obviamente, no mundo. Como que funciona? Lá em nome, tudo mais funciona. Não, primeiro a vez. Você vai ter que procurar objetos na casa que faça você conseguir respirar em uma chave. Então, por exemplo, no cano de montagem, na mangueira, no cano de uma caixa. Depois, você olha e vai ver se vai funcionar. Então, basicamente, é isso. A gente vai ter 20 minutos pra procurar isso daí. Rapidinho, pegou, e a gente volta pra cá. A gente vai proletrar pra mim ainda mais, e aí, quem ganhar, leva 5 mil reais. Tá bom? Então, é isso aí, gente. A gente vai ter 20 minutos pra procurar, tem que ter 50 mil reais. Se ele tiver 100 mil likes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo pra ver quem faz o meu aparte com o item da casa. Tá? Lembra de se inscrever no canal, o canal chegar aí a 20, se inscreva no canal. E aí, a gente vai fazer um vídeo. Divulga, manda meus amigos, para as amigas, vão pra quem você quiser. E lembra do horário dos vídeos. Meio dia, dois, três e oito. Esse é o horário. Então, é isso aí. Deixa que é ligado. Não, ligado. Deixa que é isso aí. Agora, 20 minutinhos. E aí, dois, três e oito. E aí? Deixa que é isso aí. É. Deixa que é isso aí. Tchau, tchau. 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 Estou respirando, então acho que embaixo da água vai fluir, não tem tempo, eu acho que vai dar certo. Então, maravilha, galera, estamos aqui já, cada um com o seu objeto, cada um, né, com o que acha que vai conseguir ganhar. E para o botão, eu acho que eu sei, galera, o botão, 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 o botão. Eu vou com um caldo aqui, eu vou com um frio, e a Laísa está com tosta, vai ser o arco de vento, é claro, não vai ganhar, sim. A gente vai fazer um galão de água, e ele vai boiar tudo, então, maravilha, aqui nós temos um pronome, tem a nossa música que vai vencer, isso ali, e a gente vai fazer o arco de vento, então, vamos lá, vem, 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 vem. E aí, a gente vai fazer o arco de vento, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você vai entrar, você vai entrar, você vai entrar na caixa, e vamos ver se você vai mandar bem ou não. Então, vamos lá, vamos lá, a Anamal Spone já está preparada, calma, três, um, dois, um, e vai, vai. Calma, se fosse contar, seria três segundos, mas eu vou dar mais uma chapa, então, três, dois, um, e vai. Ela não está sabendo desachar Você tem que esperar aí em cima Vou dar a última chance Vai, vai lá Desce, joga Joga, joga Agora você olha pra cima Isso 1, 2, 3 e vai Está aguentando o tempo Ela está aguentando o tempo A gacha dela está bom Olha a água ali Que legal, dá pra ver Só que está ficando embaçado Nossa Você desesperou a deitar aqui 20 segundos 25 segundos Eu sabia Ela tem que dar uma trofobia Então Parabéns, maravilha Parabéns Depois de duas tentativas Conseguiu Então Ok Muito bom agora Bezou Vamos ver quanto tempo o João vai ficar E eu quero já perguntar pra vocês Quem vocês acham Que vai ganhar Podem nos comentários Rápido Se vocês vão acertar, 1, 2, 3, 2, 1, e paraíso! Acura essa cabeça aí, rapaz! Vai mais pra cá, safado! Fim de... Vim de... Fim de... Fim de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai partir para os dois minutos, gente. Dois minutos. Então, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um, dois minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai dar um minuto, um minuto. Um minuto e vinte. Um minuto e vinte. Esse negócio aqui, rala a boca. Um minuto e vinte. 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 Olha o botilinho, bonitinho. Morando que é 4 contra 4. 31. Vamos finalizar esse. Ganhamos. Beleza, nossa, veio em 1.100. Olha aqui embaixo. Vamos comprar 1.100. Aliás, 1.40. Vamos comprar 1.40 que eu acho que vai ser melhor. 1 colete. Aí, fiquei zerado. 1.40 colete. E agora estamos em Clock Tower. Eu sou bom aqui nessa área, mano. Eu sou bom nessa área e estamos chamados de agraça de tela. Falei, todo mundo fica parado, congelado, em mãozinha. É no Counter Strike. É um jogo de jogo bem interessante. Eu vejo potencial até para São Paulo e jogo competitivo. Se os caras tiverem comprado a arma de longe, vai ficar estranho. Porque eu imaginei que ia ser Clock Tower. Clock Tower é uma arma de longe até bom. Os caras. É legal. Mas foi sua capa. Foi sua capa, filho. Vocês viram isso? Tem que jogar no celular e a mão. Vai, tipo, eu vou te levantar. Eu sou o mío, tipo. Já ganhamos de novo, mano. Nossa, nosso time tá muito bom, velho. Nosso time tá muito bom. Quem tá colando aquele centelura passado jogando comigo? Agora, eu tenho mais dinheiro. Eu não tenho ainda de 40 e 40. Eu tenho uma munição. Eu tenho uma comparação. Eu acho que não. Eu tenho um limite de munição. Eu tenho, eu não sei, né? Pra ser bem honesto. Eu preciso de me reparar no capacete. Eu compro um capacete. Eu não quero levar um capão igual eu tenho no inimigo, não. Não, cara. Olha ali aonde que é a base do outro time. O cara deixou aqui os acessórios de arma. Cadê a rapaziada? Vamos trocar aqui pra agarrar. Nossa arma vem frio. Vou colocar minha cobra aqui nela. Armozinho, um filhão. Vou colocar o cara do meu time ali. Já era, ele morreu. Tá disponível. Tá, a gente levou dois. Tá, a gente levou dois. Fechando. Ele deitou. É o cara que tava ali em cima, ganhei 1.300 nessa fodada tão ruim, não sei se eu gastar dinheiro pra pegar uma WM, droga de arma, droga no chão, então o amigo pode vir, pode pegar, se você não tiver dinheiro, a gente permanece com um a menos, cara, então vai ser bem arriscado, toda a WM, nossa, acabei de lembrar de uma coisa, toda a WM, mas todo o celular, não é bem minha praia, mas aí já acerta a salida, bota a cara, opa, dei um no esporca da WM, aliás, coloquei o esporca, bora time, vamos ficar unido, vamos ficar tá achando muito divertido esse modo, velho, eu tô achando muito divertido, se você gostar não, deixa, deixa nos comentários aí, aqui vem a tarde 12, boa, acabou, acabou, obrigado, velho, nossa, mandala, essa daqui foi legal também, e é simples assim, cara, é sempre 4 contra 4, é melhor de 7, tá meio difícil que é melhor de 7, a gente conseguiu ganhar essa, tem 5 pontos totais do jogo, vamos lá, vamos lá, vou comprar quem está no mapa 1 contra 100 centros, vai ocupar o bola, vamos junto, time, youtube, vamos junto, together, 3 segundos pra começar, eu vou jogar 6, eu vou jogar 6 nessa! Vou tentar mas feliz, vamos por junto. kof grão. Mateus e Almeida